A Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF a homologação de 12 acordos como investigados pelos atos de 8 de janeiro. De São Paulo seguimos para Brasília. A Luciana Verdolim tem informações sobre esses acordos para a gente. O que ficou estabelecido para os réus? Verdolim? A Procuradoria-Geral da República, Lívia, está propondo ao Supremo Tribunal Federal, mais precisamente ao relator da matéria, o ministro Alexandre de Moraes, que as possíveis penas de prisão sejam transformadas em penas alternativas, trabalhos comunitários, 300 horas de trabalhos comunitários, multa, participação também em cursos sobre democracia e a não possibilidade, a proibição de que essas pessoas tenham contas em redes sociais. As multas podem variar de 5, 10 e 20 mil reais, isso dependendo da renda salarial de cada grupo. Além dessas 8 propostas, dessas 12 propostas, Minto, o que a Procuradoria-Geral da República está sinalizando? Que 1.125 denunciados também poderão fazer esse tipo de acordo. Quem são essas pessoas? São pessoas que teriam supostamente incentivado os atos do último dia 8 de janeiro. Todos tiveram que confessar a prática do crime pelos quais foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Até agora já tem 3 acordos fechados e ao remeter esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público pede inclusive que sejam revogadas medidas cautelares, como por exemplo a utilização dessas pessoas, algumas ainda estão com tornozeleiras eletrônicas. São alvo dessa investigação envolvendo os atos do último dia 8, 3 grupos, executores, financiadores e agentes públicos. Em relação aos executores, o processo segundo a Procuradoria-Geral da República se encontra na fase final, tendo o Ministério Público apresentado até o momento 231 alegações finais. Desse total, 25 pessoas já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e os acusados receberam penas que variam de 3 a 17 anos de prisão, além de pagamento de indenização pelos danos que foram causados ao patrimônio público. Em relação ao núcleo de financiadores e das autoridades, o que a Procuradoria-Geral está explicando? Que as investigações prosseguem e duas denúncias já estão abertas, apresentadas. Uma contra um agente público dentro do Senado Federal, que teria facilitado a entrada dos manifestantes, e outra contra a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, que teria também sido omissa no combate às invasões aqui aos prédios públicos, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. São muitos envolvidos, esse julgamento ainda vai render muito, né, Luciana Verdolim? Bom trabalho pra você e até já.